E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, novamente aí trazendo o vídeo com o resultado do garimpo As moedas que tem aqui não são todas as de hoje, tá? Tinha essa semana passada também, ainda não tirei um tempo pra ir no banco trocar elas Mas enfim, dessa vez a gente quer ir por 100 reais em moedas aí Essas aqui tem um pouco da semana passada, as outras também estão aqui juntos Semana eu vou tirar um tempinho e vou lá no banco trocar elas Em seguinte pessoal, todo vídeo a gente acha alguma coisa bem, como diremos, bem feia mesmo, né? Não tem outra palavra pra substituir o qualidade que tá essas coisas Olha essa moeda aqui, pessoal Alguém lixou ela aqui, não sei nem se o banco vai aceitar quando eu levar lá Olha que coisa feia que ficou, pessoal Aqui tá bonitinho até, mas aqui, definitivamente destruíram com a moeda Então sempre tô separando algumas coisas aqui E aqui, sei lá o que fizeram com ela Ficou uma coloração muito estranha, olha só Parece que limparam com vinagre e sal, coitada Olha só, realmente pra você ver, não Tá horrível, olha, comparando com a outra aqui, ó Olha a diferença de cor Enfim, essa daqui eu ainda consigo botar pra correr Pra correr não, botar em moeda corrente Aquela outra, não faço ideia Vamos ao resultado do garimpo, além de coisas ruins Além de coisas ruins que eu acho que eu achei Eu acho que eu achei, matei o português, né? Essa daqui é normal, tá, pessoal? Normalzinha E essa outra aqui, ó Ela tá muito apagada, gente Isso aqui tem que ser moeda falsa Eu tirei ela porque ela é um pouco reverso aqui Se você olhar, ó Mas eu separei mais pelo fato dela ser muito apagada Ela parece ser muito falsa Tem que ser mais pra mostrar pra vocês aí, ó Ela não chega a ser Antes, girei ela um pouquinho Deixa eu ver aqui, ó Ela aqui, ó Só que ela é muito apagada Ela é reverso inclinado Aí, só que muito estranho Tirei ela mais pra ver Se eu depois eu quero pesar as duas aí Eu acredito que essa primeira aqui, ó Seja falsa, tá? Porque além de ser um pouco reverso Ela é muito estranha, meio lisa Enfim, vamos ao resto do resultado aqui Foi bem pouco produtivo Hoje não achamos nada, nada, nada De cinco centavos Achamos duas e vinte e cinco Uma de noventa e oito Uma de dois mil Um JK que não pode faltar Das Olimpíadas a gente não achou nada Nada aqui no meio Nada mesmo Dez centavos, cinco centavos Aí com data mais escassa também Nada E achamos isso aqui, ó Isso aqui é bem normal, não é mesmo? E eu decidi, então, que vou fazer um setzinho completo Aí com todas elas, pode olhar a bordinha dela aqui, ó Isso aqui já é bem normal Dos moedos e cinquenta centavos Tá? Uns mini bonézinha aí Porque ela é muito grossa Então cunha se acaba batendo fora Em muitas delas aí E eu vou completar um setzinho Então completa com elas aí De todos os anos aí Com essa bordinha Mas assim Guardar pra bonito Vai ser bonito de ter um setzinho Completinho aí Então Com todos os anos Com esse mini bonézinho aí Não sei se é que nega valor não Mas eu quero ter um setzinho completo Então pessoal Então o resultado do garimpo Hoje foi só isso aqui Em cem reais de moeda Galera Um grande abraço E até a próxima